A Milani é corretora de imóveis, acumula muito documento dos clientes em casa, além das correspondências que recebe, dos boletos que paga todo mês. Quando junta uma papelada grande, ela faz um limpa. Se eu pegar uma escritura, escritura tem todos os dados pessoais, mais os dados do imóvel. Se eu pegar uma certidão, tem a vida do imóvel todo, tem vários nomes com dados pessoais de proprietários, antigos proprietários. Então, o que eu fazia? Eu rasgava aquilo pequenininho, com o cuidado de sempre rasgar a parte que tem essas informações, para que aquilo não vazasse, né? E da mesma forma com os meus documentos. Tudo vai para o lixo reciclável do prédio onde mora. Ela também descarta os livros que não tem mais serventia. Colocar isso aqui no lixo dá até dó. Primeiro, porque esse papel brilhoso, chamado de papel misto, não tem muita serventia nas cooperativas, porque tem baixo valor. E outra coisa são os documentos. Mesmo que a gente, às vezes, picote bem miudinho, ainda pode ficar aquela preocupação com medo de algum dado vazar. É aí que entra o trabalho da Letícia, gestora ambiental, especialista em reciclar papel. Ela passa nos condomínios recolhendo esse material. Eles levam livros didáticos, cadernos usados, agendas velhas, provas antigas. Os livros que podem ser reaproveitados são separados. Nós temos uma parceria com mais de 30, 40 condomínios. Nós trabalhamos com sistemas de rota. E quando o material está disponível, o nosso parceiro entra em contato e nós passamos coletando o material. Os documentos recebem um tratamento especial. Tudo é fragmentado. Passa por essa máquina que tritura papel. Os documentos nós levamos para a empresa de trituração. Todo o material é triturado. Nós acompanhamos a trituração dele e emitimos uma declaração de destinação correta, nos responsabilizando da confiabilidade desses dados, que ele não vai cair em mãos erradas. O serviço não tem custo. Só é preciso agendar antes. Mas depende que as pessoas façam a coleta seletiva, que a dona Ninfa faz com muito capricho. O alumínio, meu filho doa para uma pessoa que trabalhou com a gente 22 anos. Ela vende. Então a gente separa tudo, já põe no carro dele ali para levar para ela. E as outras coisas já coloca aqui. O senhor acha importante dar essa colaboração para o planeta? Eu acho que é muito importante ajudar, porque nós vivemos através do nosso planeta. Tem um estudo que o Brasil não recicla nem 4% ainda de tudo que é gerado. E é uma grande dificuldade esse tipo de material, porque nem todas as pessoas querem colocar no resíduo comum ou colocar na sacola, na porta, para que seja coletado. A gente não sabe qual é a destinação dele. Então esse trabalho é justamente para atender essa demanda de mercado que tem.